A movimentação aqui no estádio Renatão na tarde desta terça-feira não foi tão intensa. Alguns jogadores que não participaram da vitória contra o Globo fizeram um treinamento com o auxiliar técnico Dinho. Já a outra parte que participou aí desse jogo contra o Globo fizeram exames e outros jogadores foram para uma das academias aqui da cidade. Mas uma novidade chegou hoje na Toca da Raposa que é o meia Tiago Brito está aqui comigo inclusive já participou dos trabalhos né Tiago. Não perdeu tempo chegou ontem à noite e hoje já estava treinando. Como é que foi esse primeiro contato? Foi bom o treinador pediu para que eu treinasse um pouco já para dar uma sequência boa até domingo. E eu estava um pouco cansado mas deu para treinar com o grupo e foi bom e importante. Você estava no Vila Nova de Goiás né mas teve uma passagem também pelo futebol paulista. Conta um pouquinho ainda a tua trajetória para o torcedor. Eu joguei na Portuguesa de São Paulo mas atualmente eu estava no Vila Nova disputando o campeonato da Série B. E recebi o convite de vir para o Campinense e vir porque é um clube grande e que também eu possa crescer bastante. A gente sabe que o Campinense nessa fase de mata-mata conseguiu aí uma vitória contra o Globo. Vai jogar a segunda partida no próximo domingo precisando aí pelo menos do empate para avançar. E talvez possa ser uma única chance né. Então como é que você vê essa oportunidade e logo de cara assim? É realmente a Série D é um campeonato diferente de todos os outros até mesmo de uma Série C. Então é jogos que a gente tem que matar um leão a cada jogo e eu acredito muito no grupo, nos jogadores que estão aqui. Por isso que eu vim e eu sei que a gente pode fazer um grande jogo lá e sair com a vitória. Por relação a tua parte física, tu já vinha jogando, já vinha treinando, está tudo ok? É, eu estou 100%, eu vinha treinando, fiz alguns jogos recentemente e creio que não vou ter problema nenhum se eu estiver apto a jogar domingo. Agora essa questão que muitos falam né, entrosamento e tal, isso aí tem que deixar um pouco à parte até porque tem momentos que precisa ir mais na raça, na vontade para poder superar né. É, agora a gente não tem muito tempo né, não tem tempo de treinar, para conhecer, para entrosar. Mas o grupo é bom, o grupo é bom, já presenciei com os atletas que treinei hoje, eu creio que não vai ter problema nenhum não. E ali dentro, ali de campo, a gente vai conversando e as coisas vão se ajustando. Esse teu contato foi diretamente com o Paulo Moroni, já conhecia o trabalho dele? Eu conheci ele agora, pesquisei um pouco sobre ele porque eu nunca tinha jogado aqui, nenhum clube no Nordeste, para esses lados, Norte, Nordeste, mas tenho boas referências do treinador. Agora num momento como esse, qual é o recado que você deixa aí para o torcedor que está acabando de lhe conhecer? Ah, é, pedir aí o apoio, que se Deus quiser a gente vai ganhar esse jogo e contar com o apoio deles aí para esse jogo. E esse é um jogo importante, se Deus quiser lá a gente vai fazer um grande jogo. Beleza, então eu agradeço aí as palavras do Tiago Brito. Então tá aí, esse aí é o Tiago Brito, novo meio do Campinense, veio do Vila Nova de Goiás, já se integrou ao elenco, né? Está aqui no Alto da Bela Vista, já treinou e passa a ser mais um aí que fica à disposição do técnico Paulo Moroni para essa partida decisiva contra o Globo no próximo domingo, a partir das 7 horas da noite, lá no Rio Grande do Norte.